Música 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 Não é isso, não é isso. Amém. 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 Deus te abençoe. E aí O que você acha, ele sabe que é um homem e o que é um homem, O que você acha que é um homem a Cristo Jesus, Chega a gente para os outros, A gente, ele sabe que é um homem a Deus, O que você acha, O que você acha que é um homem? Ou você acha que é um homem? O que você está falando de aposta e de aposta, avaça, e de aposta, e de aposta, e de aposta, e de reposta e de aposta, e de aposta. O que você está falando? O que você está falando em todos? São que a fãs do oração do oração, de aposta, de aposta em. São que quando você está fazendo a fã, todo mundo... Vára andharu yakamugá kudu 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 ea varanta Devene kishtoatran kalugun gaka Krizias manasukali aposal manasukali gana varia injaa sara Nante vidipor sanghalo nunchi Sangam lho nebretkutaru sangam kura kaunshurmaite pranam estharu Quantu manna antar nadi thalli sangam Pela sangam uđunda Devene kishtoatran kalugun gaka Abbe abhe nena da ni uđi chupetas te na kudri kubilu jayen antarandei pastor Nii akkada pilla ipod jagrata Devene kishtoatran kalugun gaka Quantu mandila unta aru Nani nannu pattync korendi arre nini dhevudu pattync kondavun nadi nik antakantte yen kawali Devene kishtoatran kalugun gaka Nanilu nunchi nike sahayimu dvarakudu gani Naa devu ni yaddan nunchi niku prathis sahayimu dvarakudu nika Adikavala idikavala Medikavala nika sula Devene kishtoatran kalugun gaka Chodandi adhinala kudu da ilantii parishtitulun nai gaba tte Vat annitini tini thiginchi Pedrugaari cephi na mātik viranthara kudu lopadda aru Eee mūrkulagu chadda tharamu varikki miri vera yundi Eesu kriisna santa rakshinu kanga angi kiriinchi Yippidu ko koda kreishto vullo ilantii bakhtilu koda avon nara Adda bette bakhtilu Anandhigane manna amajjilokha prasanghavam meyom rillii cheesam Eesu ni vembadishtu nini velabrathu kutavun naa Ani prasanghavam meyom rillii cheesam Devu ni kishtoatran kalugun gaka Vigwa kwella 20 prasanghavam meyom rillii cheesam Mokshamarkhan televiizhin channel Aykpati Sathya Vakkiu ani You Tube Miru koti na tlai tega naka kacchi Tenga Miko Praga hala ni koda Miko labishtahya ni ijibabhub Prabhu pereira telija jayaastavun naa Chodandhi viranthara koda appoosla bodo yundu Sahava samandhu nara Rotte virucu yundu pradhuna chetu yundu Yadathaka kwa uundiri nirantharamo koda appoosla bodo meyedhani lopadda aru E hoje não há um apóstolo que você não tem. Não tem a palavra. Não tem a palavra. Cristo, Jesus, Deus... O que você não tem. Dereus apóstolo que você não tem. Isso não tem muito alegria. Não tem que dizer. Não tem a palavra. Ele diz que uma pessoa está disponível. Uma irmã foi ensou. Uma irmã é uma irmã, pai. Não sabe o quê? Olhe uma pergunta. Uma irmã é a personra. Amém. 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 Deus tem que te avançar e você ter que falar sobre isso, quem é dele, se atorar, se atorar, se atorar. Você já vai fazer isso? Você devearten a ANTMA para se atorar! Você deve amar seu coração. Você deve ser próprio. Ele voi trazer uma estrada. Vamos ver. Virenges, os após os após-teis todo, estão abatando. Os após os após-teis, estão abatando. Mas estávamos com a palavra de provar do mundo. Eles não estão se sentindo. Deus está em treato. Vamos lá, eles estão se sentindo. Todos os após-teis. Pais a Lord. Após os após-teis, após os após... Após os após-teis, após... Para que você tenha recebido de garantir que você tenha feito um valor de um valor, que você não tenha de ver a bona lei. Fazendo uma forma de outro. No, não tenho um março. Não tenho uma pessoa atingir para a one of your own. É de시죠? Eu lembro de que ele está armando. Você não pode ser assim? Você não pode ser orgulosa. Você não pode ser fascinado. Você não pode ser assim? Mas olhe tudo quanto a um Remindade. Todos os problemas estão inscrito. Se inscrever no canal, não se inscrever no canal, não se inscrever no canal e ativar no canal. Como a gente sabe do que o que pode antes do que o que o que ela está sendo a tomar, para o que há mais que a gente vai fazer. Então, eles façam o que as pessoas a gente vai fazer. Também fez a aparência o que acontece e a grandeza de todas as pessoas. Assim, nós estamos praticando o nosso jeito. Nós estamos buscando arugulhar para parar. Nós procuramos para fora. E a gente não sabe quem está aqui. Dizemos aqui e ver a coisa que ela vive. Escolha faça com vida. Você sabe, olha e foi. O não que não se engano. Está em um cabelho e não não se engança. Está em um cabelho. Se nos derrubar o cara não é muito fácil. É assim. Não é para mim. O cara dos filhos é que você não faz, se você não faz, ela não faz a sua vida. É muito fácil, mas você não faz isso. O tempo que você achou. Você está em fichas. Vamos, vamos, vamos. Aqui você está na nossa vida. Aqui você está bem, não. Aqui você está, onde está na nossa vida. Aqui está na nossa vida. Nada o mesmo. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.